Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Criador generoso da luz Que criastes a luz para o dia Com os raios primeiros da luz Sua origem o mundo inicia Vós chamastes de dia o tecurso Da manhã luminosa o poente Eis que as trevas já descem a terra Escutai nossa prece clemente Para que, sob o peso dos crimes Nossa mente não fique oprimida Esquecendo as coisas eternas Não se exclua do prêmio da vida Sempre a porta celeste batendo Alcancemos o prêmio da vida Evitemos do mal o contágio E curemos da culpa ferida Escutai-nos, ó Pai piedoso Com um único Filho também Que reinais com o Espírito Santo Pelos séculos dos séculos, amém O Senhor estenderá desde Sião O seu centro de poder vitorioso E reinará eternamente Aleluia! Palavra do Senhor ao meu Senhor Assenta-te ao meu lado direito Até que eu ponha os inimigos teus Como esse cabelo por debaixo de teus pés O Senhor estenderá desde Sião Vosso centro de poder, pois Ele diz Domina com vigor teus inimigos Tu és príncipe desde o dia em que nasceste Na glória e esplendor da santidade Como o ovário antes da aurora eu te gerei Jurou o Senhor e manterá a sua palavra Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Na nossa destra está o Senhor Ele nos diz No dia da ira espargarás os reis da terra Beberás água corrente no caminho Por isso seguirás de fronte erguida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor estenderá desde Sião O seu centro de poder vitorioso E reinará eternamente Aleluia Ante a face do Senhor Vem meu terra Aleluia Aleluia Quando o povo de Israel saiu do Egito E os filhos de Jacó de um povo estranho Judá tornou-se o templo do Senhor Israel se transformou em seu domínio O mar à vista disso Pôs sem lugar E as águas do Jordão retrocederam As montanhas deram pulos como ovelhas E as colinas parecendo cordeirinhos Treme, ó terra, ante a face do Senhor Treme, ó terra, ante a face do Senhor Deus de Jacó O rochedo Ele mudou em grande lar E da pedra fez brotar águas correntes Temos glória a Deus Pai Unipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Amém Ante a face do Senhor Vem, ó terra, aleluia De Seu reino tomo posse Nosso Deus Onipotente Nosso Deus Onipotente Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Celebrai o nosso Deus, servidores do Senhor, aleluia E nós todos que o Teu pés, vós os grandes e os pequenos, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, de Seu reino tão fácil, nosso Deus onipotente, aleluia Resultemos de alegria, demos glória ao nosso Deus, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, de Seus não cordeiro, rei de frio se aproximam, aleluia Sua esposa se enfeitou, se restiu de rio puro, aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém De Seu reino tomo posse Nosso Deus onipotente, aleluia Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação Ele nos consola em todas as nossas aflições Para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus Possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição Ó Senhor, vós sois bendito No celeste firmamento Vós sois digno de louvor e de glória eternamente No celeste firmamento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Senhor, vós sois bendito No celeste firmamento Muito bem, servo bom, fiel foste no pouco Vim entrar na alegria de Jesus, teu Senhor A minha alma engrandece o Senhor E celebro o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Desde agora as gerações onde chamaram-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Descensou os orgulhos Descensou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens assinou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Muito bem, servo bom Fiel foste no pouco Vim entrar na alegria de Jesus, teu Senhor Como membros de Cristo, que é a nossa cabeça Adoremos o Senhor e aclamemos com alegria Senhor, venha a nós o vosso reino Cristo, nosso Salvador Fazei de vossa igreja instrumento de concórdia E unidade para o gênero humano E sinal de salvação para todos os povos Senhor, venha a nós o vosso reino Assisti com vossa contínua presença O Santo Padre e o Colégio Universal dos Bispos E concedê-lhes o dom da unidade, da caridade e da paz Senhor, venha a nós o vosso reino Fazei-nos viver cada vez mais intimamente unidos a vós Para proclamarmos com testemunho da vida A chegada do vosso reino Senhor, venha a nós o vosso reino Concedei ao mundo a vossa paz E fazei reinar em toda parte a segurança e a tranquilidade Senhor, venha a nós o vosso reino Dai aos homens que morreram a glória da ressurreição E concedei que também nós um dia Possamos participar com eles da felicidade eterna Senhor, venha a nós o vosso reino Atentos ao modelo de oração dado por Cristo nosso Senhor Ousamos dizer O Senhor, venha a nós o vosso reino Tchau, venha a nós o vosso reino Tchau, venha a nós o vosso reino Ele, venha a nós o vosso reino Ele, venha a nós o vosso reino Se ele libera-nos, amado. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas, e seja o centro de nossas vidas. Amém.